Você roubou, você é burra, você é burra, não quer ser a própria irmã, sai, o filho quer ser a própria irmã, sai, sai. Fica até o final que a gente vai fazer a prenda. Oi gente linda! Então gente, no vídeo de hoje a gente vai fazer quem conhece mais, qual dos dois me conhece mais, irmã ou namorado. Então já deixa seu like aí embaixo e se inscreve. Primeiro sinal. Nossa! Primeiro sinal, mãe! É o primeiro sinal. Pra passar. Já deixa seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito que tá saindo vídeo todos os dias aqui no mês de julho. É, e se o povo já tá de férias aí dá pra fazer maratona CF, tá? Faz maratona CF se você perdeu algum vídeo. Me siga no Instagram que vai tá passando aqui embaixo. Vamos começar com as perguntas que a gente tem pouco tempo. Como vocês ouviram, o sinal do parque já, né, apitou. Vai, vai ser... Quem começa? Vai, vai empolpar aí. Vai. Pedra, papel, tesoura. Vai, vai. Pedra, papel, tesoura. Vai, pedra, papel, tesoura. Quem vai nisso? Quem quer três? Quem quer três? Tá, vai. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Já. Cortou, Jonas começa. Vai ter uma vez de cada de começar a responder, tá bom? Aí quando acertar vai ganhar ponto. E quem mais errar, quem perder, vai pagar uma prenda depois. A primeira pergunta é, qual é meu signo? Ai, pior que não tá aparecendo o cara dele. Se ele não souber, vamos fazer assim? Se ele não souber, eu posso tentar responder? Se ele... Calma. É depois de você, vai, vai, amor. Aquário? Ah! Fala, Duda. Antes era aquário, depois virou capricórnio. Tá, então termina. Capricórnio. 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 Nossa! Vai, vai. Ponto pro Jonas. Jonas, você tá com... Uma folha pra mim é um ponto. Dois. Agora é pra Duda. Eu sou mais parecida com meu pai ou com a minha mãe? Nossa! Com a mãe. Todo mundo fala que é sua mãe e eu pareço com o pai. Pontinho, pra Duda. Aqui, uma folha pra mim, tá, gente? Pro Jonas, agora. Qual é a minha matéria... É, como fala? Favorita. Não, quando é a pior. Ah, qual é a matéria que eu menos gosto na escola? Você nem me esqueceu. Matemática? Ah, acertou. Ninguém gosta. Oxi! A Tati, a gente te ama. Eu também não gosto de matemática. Mais uma folha pra você. Põe uma folha aqui, ó. Um ponto pra mim. Eu prefiro viajar de carro. Ônibus, avião ou trem. Eu acho que você preferia viajar, porque acho que você... Não, a gente nunca andou de avião, pelo menos, que eu saiba. Posso responder? Foi. Ônibus. Eu prefiro de ônibus. De ônibus de viagem, tá? Não, ônibus normal. Então... Porque ônibus de viagem tem paradas. Mais uma folhinha, né? Então, filha, eu não pensei nisso. Mais uma folhinha. É porque os ônibus de viagem, gente, eu me interessava nas paradas, entendeu? E também que tem aqueles ônibus que tem Wi-Fi. Também. Tinha Wi-Fi, tinha parada. Eu gosto muito de viajar de ônibus. E eu nunca viajei de avião pra saber como é, né? E eu tenho um pouquinho de cagar. Qual é o lugar que eu mais quero ir? Disney. Ele tá acertando tudo. Mais uma folha. Gente, sério, ele tá pegando as folhas aqui. Ai, não sei se não dá pra me mostrar. Tô com medo de cair. Calma. Calma. Aí, ó. As folhas. Mostra da dúvida. Por que você está só com uma? Porque ele... O Jonas acertou um pouquinho. Aquela notícia. Pra quais lugares eu já viajei? Enquanto isso, eu já vou ver na outra forma. Tem que contar assim no dedo ou o que é que eu falo na câmera? Pode falar. Qualquer que você quiser. Toster. Rio de Janeiro. Norte. Ai, mano. Lembro o nome daquele lugar. Droga. Ainda bem que não. Vai, Duda. Santos. Que mais? E Itaiaí. Nossa, é a mesma coisa. Não sei. Do mesmo jeito. Tá, vai. Pra grande não. Nossa, você ia errar essa, mano. Ela sempre viaja comigo. Se ela errar essa. Não é assim, tipo, estado? Sem ser carapicuíba? É tipo isso? Vai até a casa da tia ao lado. Fala aí, né? Sério? Não. É tipo os estados. Então, o que eu falei, meu Deus do céu, viu? Eu já falei Rio de Janeiro, né? Já. Você falou Rio de Janeiro, Norte e Santos. É a mesma coisa. Fala o outro. Ah, meu Deus. Ai, cacete. Não vai pro Jonas de novo. Não, não. Sai fora. A bicha me conhece desde que eu nasci. Não, desde que eu nasci não. Desde que ela nasceu. E não sabe. Não vou lembrar. Decepção, hein? Decepção mesmo. Não é essa. Não é essa. Duda, você vai comigo, Duda. Pelo amor de Deus. Norte. Não. Sabe? Aparecida do Norte. Aê. Nossa. Pega uma folhinha. Achei que ia ser a ceninha de novo. Porque se eu fiz quatro coisas e vou ganhar só uma folhinha. Não, porque toda vez que você fazia. Ah, é. É porque é uma pergunta só assim. É pro Jonas agora. Qual é o meu sabor de sorvete preferido? Amor, fica na câmera. Sabor de sorvete favorito? Isso. Açaí? Morango? Morango? Não. Só muito, só olhe. Vale se não, filho. Chocolate? Amor, um só. Tá, morango. Vou colocar morango. Morango? Não, não, não. Açaí, sai, sai. Açaí, sai, sai. Açaí, sai, sai. Açaí. Açaí. É a... Açaí. Açaí é sorvete? Não, não é. Não é. Pra mim, açaí não é sorvete. Pra mim, açaí é... Açaí, tipo, é... Sorvete de massa. Tá, vai sorvete. Outra folha pra você, Jonas. Acertei? Acertou, vai. Coloca uma folha aí. Duda, qual é a minha coisa favorita pra beber? Que tipo de bebida? É, tipo de bebida, por causa que pode ser... Alcoólica, refrigerante, domingo. É... Vixe, agora você se complicou. Qual você acha que eu devo colocar? Primeiro eu coloco, vai, é tipo, refri e suco. Aí depois eu coloco alcoólica. Tá, refri e suco. Vai, tá, refri isso. Porque, né, a Duda nem vê o bebê no bebida de alcoólica. Que é rária. Segunda sinal. Eita. Vai, Duda, vai. Fala, Duda, fala. Segundo, segundo. É no terceiro, né? Ai, mas fica um monte de suco ainda. Vai, Duda. Vai, Duda. Suco não tem como. Vai, fala, meu Deus. Não tem suco. Fala qualquer um, Duda, vai. Ai, eu erro. Fala o que você acha que é. Tá. De suco, eu acho que eu gosto mais de maracujá. Ai, agora é refrigerante. Eu acho que é... Eu não tô entre coca e tuba ainda. Vai logo, Duda. Vai, Duda. Mas a gente nem toma coca todo dia, mas acho que é tuba ainda mesmo. A gente só toma tuba ainda assim. Acertou. Pega outra folha. Vai, 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 vai. Agora bebida alcoólica, Jonas. Qual que é o mais igual? Taipirinha. De morar. Acertou. Pega uma folhinha. Pega uma folha. Qual é o meu lanche favorito? Tipo... Maçã. Maçã ou... Tipo Burger King, McDonald's, entendeu? Vai, fala logo. Toma. Hambúrgurinho. Não achei graça. Tira ela daqui. Posso falar? Pode. Não, não pode. Não. Então responde. Responde. Para de graça. Não. Você gosta mesmo do hambúrguer de bacon logo. O X-Bacon, né? Mas eu falei assim, sabe, hambúrguer? Hambúrguer, hambúrguer, mas tem hambúrguer e... Tá bom. Ah, eu falo para o Jonas. Ela tudo aí roubou demais. Bacon. Nossa. Ela fecha toda quinta-feira, terça. Agora é a vez do Jonas, hein? Então eu roubou para o Jonas. Gente, vocês estão roubando para o Jonas. Estou não. Estou afetando. Não está não. Você... Ai, trava e ele responde no lugar. É. Não pode travar muito. Tá. Jonas, eu prefiro pizza ou hambúrguer? Hambúrguer. Mais um ponto para o Jonas. Vamos ver qual dos dois conhece mais, gente. Duda, quantos anos eu tinha com a Duda e meu primeiro beijo? Ai, aquele vídeo lá. Mas você não falou a sua idade. Falei sim. Eu acho que é 12. Olha a minha câmera. Acho que é 13. Não. É 12 ou 13? Mas, Duda, mas... Jonas, cala sua boca. Eu nem sei. Não estava nem lá, nem conhecia. Eu também não estava, mas eu assisti o vídeo, ué. Eu não assisti esse vídeo, não. Ah, se vocês também não viu, vocês vão lá ver. Vão lá ver. De quando eu perdi meu bebê. Eu conto tudo, infelizmente. Foi horrível. Vai, Duda, vai, Duda. Vai, 12. 12? Acertou. Pega uma folhinha. Quem, quem, quem? Eu estou com 8. Você tem 4. É por causa que você fica roubando. Que roubando? Você nem conhece a irmã direito. Ó, gente, as perguntas eu peguei tudo na internet, tá? Para hoje. Nem sei o Gustavo. Aqui começou o ringue, meu Deus. É, eu peguei essas perguntas tudo na internet, tá, gente? Eu não estou roubando nem nada. Qual é a minha parte favorita do seu corpo? Ixi, as ideias. Está escrito aqui, te juro. Ó. Não dá para escolher outra pergunta. Cadê, cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Acho que nem está dando para ver, mas está escrito. Aí colocou lá o... É muito estranho, hein? Né? É, eu escolhi outra pergunta. É muito estranho, hein? Não quer que eu escolha outra? É, eu pergunto estranho. Ai, meu Deus. É muito estranho. Muito bem, Zabu, estranho. É muito estranho. A próxima é, qual feriado me deixa mais animado? Natal ou Dia das Bruxas? Oxi, você é uma bruxa? Natal. Natal? Golinha para o Jonas. Mesmo presente. Você é uma bruxa? Ai, meu Deus. Ah, sua cara já é feia. Acabou. Duda, qual é a minha estação favorita do ano? Eu acho que ela nem sabe o que é estação. Respeita. Qual? Eu sei que você não gosta de muito calor, nem de muito calor. Sim. Eu não sei estação. Eu fico sem gosto de, sabe, muito frio, nem de muito calor. Caloga. Ai, Duda, fala. Eu não sei estação. Posso falar? Fala, Duda, qual é a estação que não é muito frio, nem de muito calor. Eu quero falar. Vai, chuta. Eu quero falar. Chuta, chuta. Pode ficar no meio das duas. Eu falo, eu falo, eu digo, eu digo, eu digo, eu falo, eu falo. Apertou. Pega uma folhinha. Pega uma folhinha. Eu ia falar o tono. Aí eu pensei, ó. Prefiro cores neutras ou vivas? Vivas. Sim, sim. Pega uma folhinha. Gente, a gente está correndo aqui porque está tocando o sinal do parque para a gente sair fora, entendeu? Meu próprio batom te entregou. Duda, qual é a minha tarefa doméstica menos favorita? Lavar louça. Sim, sim. Pega uma folhinha. Eu ia falar lavar o banheiro. Nossa, é verdade também, mas lavar louça é porque é diário. Mas aqui ela lava todo dia a louça. É, então eu odeio. Se eu fosse um super-herói, o que eu queria que minha super-potência fosse? O que é o super-poder? Ficar invisível. É o que você está falando. Não. Nossa. Errou. Sabe, Guba? Senta aí. Não. Deixa eu pensar. Uma vez ele falou para mim que era ficar invisível, para ninguém te inchar. Eu só. Hahaha. Verdade, mas é isso não que eu quero. O que eu mais queria. Calar a boca do meu. O que é? Le Mans. Nada a ver. Os dois erraram decepcionados com vocês. Primeira vez que os dois erraram. Eu queria me teletransportar. Porque eu queria viajar. Ah, quer dar uma de jump. Eu queria viajar sem pagar nada. Gente, muito ruim esse sinal. Eu acho que não é o último não. Errou. Falta pouco. Falta pouco. Gente, ignora o sinal. Já deixa seu like se você estiver gostando desse vídeo. Porque é muito difícil gravar com os dois, tá? E está sendo uma correria gravar aqui no parque com esses sinais. Então já deixa seu like. Se inscreve se você não for inscrito. Por favor. Muito obrigada. Que está tendo vídeo todos os dias aqui no canal. Meio dia ou sete horas da noite. Agora, perguntas que eu pedi lá no Instagram para algumas pessoas mandarem. Qual a cor de batom preferido da Tess? Foi a Mainara Silva que mandou. Um beijo. Um beijo. Minha cor de batom favorita. Eu acho que é roxo. Não, não roxo. Sabe? Aquele preto lá. Que tem o cor roxo. Que você usa mais ele. Qual? É... Qual o do? Aquele que é roxo. Ah, então a minha cor preferida é roxo? Não, ele não é roxo. Ele é tipo preto e roxo. É uma das duas. Vai, fala uma das duas, pelo amor de Deus. É aquele preto, sabe? Ele é roxo assim, mas só que ele é preto. Então fala cor. Roxo escuro. É? É. Acertou, pega uma folhinha. Agora foi o John que mandou. Lá no meu Instagram. Um beijo. Beijo, se você não me segue, me segue lá, que tá passando aqui na tela. É, vocês ajudam agora a participar. Jonas, qual lugar eu mais gostei de conhecer? Qual lugar que eu mais gostei de conhecer? Eu sei essa. Demorou muito. Rio de Janeiro? Droga. Sim, pega uma folhinha. Gente, tem muitas folhas aqui. Agora as duas últimas perguntas que eu vou fazer foi a Bia que mandou. Beijo, Bia. Beijo. Qual o maior sonho da Tef? Deve ser difícil, tem muita coisa. Ah, mas pro Jonas também foi difícil aquela outra. Então vai. Vai, fala. Que outra? Aqui. Acabamos de fazer. Vai, fala. Viajar é por todo mundo. Nossa, acertou. Pega uma folhinha. Eu pensei que isso nem ia passar na mente dela. Te juro. Eu já ganhei. 5, 6, 7, 8, 8. Cala as poucas bocas. Você roubou. Não roubei nada não. Você é burra. Você é burra. Não conhece nem a própria irmã. Gente. Sai. Você não conhece a própria irmã. Você roubou. Você roubou. Chega, chega. Não brinquem por mim. Ai. Vai. Você é robô do mesmo jeito. Vai. Eu vou bater nos dois. Vocês vão ficar aí, é? Sim. Vamos. Tão brincando. Já tamo indo. Vai, 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 vai. A gente vai correr. Pode ir. Vai. Última pergunta da Bia também, como eu falei. O que mais irrita a Tef? Vai, Jonas. Fala. O que mais te irrita? É. O que mais me irrita? Eu? Todo mundo. Todo mundo. Eu te irrita? Todo mundo nessa... Ah, você tá falando que você... Ah, ele errou. 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 Não, não, peraí, 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 peraí. Não, já foi. Errou. Não, tá brincando. Mais dois brigando. Mais dois brigando. Mais dois brigando. Irrita. É frio. Irrita, mas não é tanto. O que mais me irrita, gente, os dois errou. Nós dois brigando. Não, o que mais me irrita é os dois juntos. Então, nós dois brigando. Não, não é brigando. É os dois me irritar. Então, o sinal, gente. Foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu ganhei. Quando chegar em casa, a gente vai fazer a prenda, tá bom? Deixa o like. Fica até o final que a gente vai fazer a prenda. É. Quando a gente chegar em casa. Calma aí. Agora acabou. Beijo, gente. Não entrou. Vixe, as ideias. Gente, chegamos em casa. Aí o Jonas escolheu. Depois de um mês. Já é outro dia. Aí o Jonas escolheu que a Duda vai ter que ir. Fala aí. É sério, gente? Depois de um mês? Por causa que já é julho? Meu Deus do céu. Ai, Duda. Depois de um dia só. A Duda vai comer um ovo cru direto da conta. O que você acha sobre isso, Duda? Eu tô achando que vocês... A gente tá em canal aberto. Tá, né? A mulher. A Tonieta. Quer sem casca ou sem casca? Hum, que delícia. Tem que matar o chão. Eu tenho que tomar tudo de uma vez? Você que sabe. Ai. Não, até a primeira palavra que vale. Você que sabe, mas se não tomar de uma vez, eu acho que é pior. É pior, tem que ser. Antes de tudo isso, eu quero o meu suco. Que delícia. Pede pro povo deixar o like. Deixa um like também. Para de bater no meu ovo. Agora, meu destino cruel. Pede pra deixar o like. É, antes de ver esse momento constrangedor, deixem o like e se inscrevam no canal se não é inscrito. Muito obrigada. Ninguém mandou eu não conhecer a própria irmã. Cala a boca. Mano, eu não quero fazer isso. É melhor fechar o nariz. Eu vejo um monte de vídeo que fecha o nariz. Eu não vou conseguir, mano. Eu vou vomitar tudo. Sim? É o cão. Que nojo. Foi tudo embora. Que nojo. É isso, gente. Deixa o like. Até o próximo vídeo. Até amanhã, né? Que tá tendo vídeos todos os dias. Fala aí, bebê. Vai ter vídeos todos os dias a partir desse mês. Nossa, engoliu o boco. Que nojo, mano. Que hora saiu os vídeos? Meio dia. Meio dia e cinco. Meio dia só. Meio dia e cinco da tarde, né? Gente, é sério. Eu engoli um foco mesmo que eu. Cuspe tudo ali. Tchau, tchau. Então é isso. Até amanhã. Tchau e beijo. Ah, se quiserem parte dois, comenta aqui embaixo. Deixa o like, deixa o like.